Primeira reunião de uma comissão especial que vai analisar uma PEC do governador do Estado. Essa PEC chegou à Assembleia Legislativa, se eu não me engano, semana passada que foi feita a leitura. E hoje já teve a primeira reunião, que já aprovou, já votou, já elegeu o presidente, o vice-presidente e já foi nomeado o relator. Então me parece uma PEC de urgência, não foi pedir regime de urgência que não precisa na PEC. Mas já vi que a urgência vai ser urgência urgentíssima na PEC do governador. E eu queria alertar aos telespectadores da TV Assembleia, mas principalmente aos deputados e deputadas, sobre a polêmica desta PEC. Já não é a primeira vez que chega algo parecido aqui. O deputado João Leite me lembrava, inclusive, que já foi, inclusive, relator e na época deu parecer contrário a essa emenda constitucional, que agora chega, infelizmente, assinada pelo governador do Estado. Mas para que os deputados tenham noção, e eu solicitei essa questão de ordem, para alertar de que não é possível aprovar algo desse tipo, e ainda bem que precisam de 48 votos, a toque de caixa. É algo que foi colocado na Constituição como fruto de uma vitória, à época, na Constituição de 90, aqui no Estado, e que tem, inclusive, algo semelhante na Constituição Federal, e que faz a defesa de um preceito fundamental, que é a motivação social da terra. Então há um limite de terra devoluta, que só pode ser repassada para pequenos produtores, para efeito de reforma agrária, que são 250 hectares. Isso é o que reza a nossa Constituição, para efeito de reforma agrária. Agora a emenda constitucional que aqui chega, diz que pode se passar até 2.500 hectares, e não há mais a necessidade de ser para reforma agrária. Isso tem endereço certo. São aquelas terras devolutas que, na época do regime militar, eles fizeram aqueles acordos entre os generais e as empresas de eucalipto, e, em especial, no Norte de Minas, devastaram todo o cerrado no Norte Mineiro, e que agora o contrato parou, passou, acabou. E, ao invés de passar essas terras para a reforma agrária, como manda a Constituição, eles querem agora liberar para entregar para essas empresas que já exploraram o nosso cerrado durante tanto tempo. E aí até 2.500 hectares para qualquer pessoa física ou jurídica. Tem endereço certo para dois tipos de empresas. As próprias chamadas, entre aspas, reflorestadoras, que é o nome impróprio, mas que, na verdade, são as plantadoras de eucalipto. E aí vai Siderurgia, Belgo Mineiro, Assuminas e assim por diante. E, em segundo lugar, senhor presidente, para as mineradoras, que já estão de olho nessa terra, e eles vão para o Norte de Minas, deputado Tadeu Leite, enche a boca e fala assim, é a redenção do Norte. Agora vai ter emprego para todo mundo, a redenção do Norte. Aí eu falei, é igual foi a redenção dos eucalipto do Norte, que acabou com o cerrado, tirou as pessoas, mandou para a cidade grande, para a favela, sem absolutamente nada, sem direito a coisa alguma, expulsa de suas terras. Mas, na época, eles falavam, é a redenção do Norte. Todo mundo vai ganhar dinheiro com o eucalipto, o povo vai ficar rico com o eucalipto no Norte de Minas. Expulsou todo mundo. Agora é as mineradoras, a redenção do Norte. Os prefeitos enchem a boca, vai lá deputado também, vai ter emprego para todo mundo. Eu falo, é engraçado, lá em Nova Lima não tem, nas mineradoras, emprego para todo mundo, lá na região metropolitana não tem. Por que vai ter emprego no Norte? Vai ter mineroduto, para tirar o que tem de água, que é pouco, para levar água com minério para o meio do mar. Aí vai ter. E mais miséria, seca e etc. Então, eu estou fazendo um alerta. Essa PEC é prejudicial à saúde, deputado Adelmo. Vossa Excelência, que é médica. Essa PEC é prejudicial à saúde. Queria mandar um recado aí para o pessoal da Via Campesina, da FETAENG, da FETRAF. Preste atenção, porque já começou o trator. A PEC chegou aqui semana passada, já tem relator, já tem presidente, já tem vice-presidente. Está preparado o trator. O mesmo trator que derrubou o Cerrado Norte de Minas. Obrigado. Obrigado.